rapaziada apresentando aí pra vocês aí a raiabusa street fighter percebam os detalhes né é customizada essa aqui é mais uma no canal customizada percebam os detalhes esses detalhes aí que aparentemente é o problema na pintura não é tá não é um problema na pintura não é ferruz certo as partes que você vê aí na no tanque essa parte lateral aí certo sair é não é problema na pintura porque é da própria moto que foi customizada e para dar essa 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 característica de velha né de não sei se a palavra é exatamente velha mas é customizada né o detalhe do farol e aí é uma moto que realmente dispensa comentário é uma moto que que só em você se aproximar ou seja a adrenalina já ativa cara é uma moto é fenomenal o detalhe é o detalhe na própria pintura certo escuta só o barulho do motor o 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